Tem agora a palavra a Sra. Deputada Liliana Rodrigues. Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Comissário, por todo o respeito que lhe tenho, sabe-o que é mesmo ridículo, já que hoje é essa a palavra? Foi não ter ouvido uma única palavra do Presidente Juncker sobre a eleição da Arábia Saudita como membro da Comissão das Nações Unidas sobre a Condição da Mulher. A Arábia Saudita é um regime que despreza as mulheres. Elas são obrigadas a ter um homem como guardião. Não podem viajar, não podem estudar ou trabalhar sem a atrização de um varão. Não podem conduzir, não podem praticar desporto. Têm que se esconder o corpo e o rosto. Até a roupa que compram tem que ser experimentada em casa. O que é que esta eleição significa? Um incentivo à Arábia Saudita? Um prémio pelo bom trabalho? Mas qual trabalho? Quem é que ganhou com esta eleição? Não, a Arábia Saudita não é o único Estado nesta Comissão das Nações Unidas que discrimina as mulheres. Há muitos mais. Mas a Arábia Saudita não disfarce nem de longe o que pensa sobre as mulheres. Esta é a maior vergonha de sempre das Nações Unidas. Muito obrigada. E aí E aí Obrigado.